Abertura Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai amor Vai com o palo, eu falei Tá bonitinho, mano Uma fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou O forró, gente, lá da fé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou O forró, gente, lá da fé nesse salão Traz a cachaça, mané E eu consigo Eu consigo Eu consigo E eu consigo Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, vai amor Vai, seu forró Oi, gente, vai pro ver, a cabeça está lá Eu vou falar também Vem, vem, vem Vem, vem Vamos, vem. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL